Bom dia! Mais um vídeo começando pra vocês. Tô aqui na praia, mais especificamente na praia da Guilhermina, aqui na cidade onde eu moro. Tô maquinado aqui com o meu equipamento que eu acabei de adquirir, porque hoje é dia de coleta de lixo. Tem muita gente, acho que tem 80, 90 pessoas pra fazer coleta de micro lixo. Então hoje vai ser um dia especial, vai ser diferente. Tô até de luvinha aqui, né, pra pegar micro lixo, pra ajudar nessa coleta. Obrigado a galera do Cicred pelo convite, né? Estamos aqui pelo Cicred. E obrigado também às formiguinhas da praia, que é essa galera toda de azul, que eles são voluntários que fazem limpeza de praia todos os dias. Então, bora pra coleta. Aí galera, começou aqui a coleta, já distribuiu os grupos. Tem gente desde aqui, né, da onde iniciou, até lá embaixo, mano. Tem muita gente. E aí vai sair limpando geral no meio da galera, mais próximo das paredes ali e tudo mais. Vai fazer a limpeza geral. Isso é um trabalho legal, que já conscientiza a galera que tá pegando uma praia a manter a praia limpa, preservada. Então uma coisa puxa a outra. Então bora agora fazer minha parte também, né, que eu só tô falando aqui. Agora vamos limpar um pouco. Ó, aqui eu tô com o setup bem enrolado, porque eu tô carregando muita coisa. A sacolinha de lixo tá aqui, o meu pegador tá aqui, aí eu tô gravando ao mesmo tempo. Tá meio difícil, mas vai dar certo. Vamos lá, ó. Pedacinho plástico, lacres. Esse tipo de material aqui, acho que é o material principal que a galera vai coletar, né, que são os micro resíduos plásticos, né. Tampinhas de garrafa, lacres, pedaços plásticos. Tudo isso é micro lixo. Então bora fazer a coleta. Ó, embalagens plásticas, isopor. Isso a gente vai achar bastante hoje. Isso aqui, que é bastante comum, infelizmente, aquelas tampinhas pra uso de ilícitos. Eu já pego aqui e taco aqui no meu lixinho. Tá tudo meio na contramão, mas vai dar certo. Depois eu vou filmar a galera coletando. Ó, a Bruna tá ali pegando já também, ó, na missão. Tem coisas que às vezes enganam, ó. Tipo, agora eu vim pegar isso aqui, é um pedaço de carvão. Não chega a ser um micro lixo porque é um orgânico, né. Vai, vai pra cá também. Bituca, né, de lei. Ó, é interessante observar, sempre que tá do lado de barraquinhas, onde as pessoas já estiveram sentadas, a gente encontra bastante bituca de cigarro. Porque geralmente a pessoa senta ali, começa a fumar seu cigarro e jogar a bituca pra praia, né. Descartáveis, ó. Canudo plástico, que lei, né. Isso. Canudo plástico, que lei, né. Deu uma adiantada aqui. Porque tem mais gente pra cá, ó. Andei bastante. E olha como tem, gente, aqui, ó. Essa moça, galera aqui, ó. Todo mundo, ó. A galera lá embaixo, tudo fazendo coleta. Muita gente. E hoje é dia de praia lotada. Sabadão, praia bombando. A galera que tá tomando um sol já se liga e também começa a coletar o lixo. Isso é muito legal, né. É contagiante. Vamos filmar esse grupo aqui, ó. Onde é? 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 Galera, acabei de reparar que andei muito, cara, seguindo as formiguinhas. Eu fui pulando de grupo em grupo e acabei indo lá pra frente, esqueci de passar protetor. Então agora eu vou me hidratar, passar meu protetor e vou ajudar, né? Meu Deus do céu, meu pé tá queimando muito. As formiguinhas do Flórida aí, ó. Olha as minhas vizinhas aí, galera. Você é do Flórida? Sou. Nossa, uma pausa aqui também, porque meu pé tá queimando muito. Aí, galera, que legal. Olha só quanto, só em pouquíssimo tempo. Quanto bicho já tem aqui. Tem mó galera vindo ainda. E sempre que elas vêm, elas colocam as placas, ó. Atenção, formiguinhas da proia. Atenção, formiguinhas da proia. Atenção, formiguinhas da proia. E aí, galera, olha quanto lixo aí, ó. Irado, parabéns aí todo mundo que participou. Muito show, meu. Parabéns. Aí, galera, agora pra finalizar, ó. Todo lixo aqui, ó. Passando pela galera. Né? Um a um, ó lá também. E aí já é feita a contagem. E descartado no devido local, né? Aqui, ó. Ó lá. Efeito de descarte. Ó, encheu, moleque. Ó, vidro, galera. Ó o perigo aqui, ó. Bastante vidro, viu? Esse aqui o descarte tem que ser feito com mais cuidado ainda. Boa, galera, ó. Pronto, finalizamos. E tamo indo embora. Muito irado. Valeu aí pelo convite, galera do Cicred. Obrigado, formiguinhas da praia. Sigam eles nas redes sociais, tá? Eu vou deixar tudo na descrição. Tá aparecendo aí na tela. E é isso aí. Vamos que vamos. Muita luz pra todos vocês. E é nóis. Uh! Tchau, tchau. Tchau, tchau.